Teu amor me conquistou Meu pecado em dor levou Morte de cruz sem merecer Amor que jamais vou compreender Rua de cruz, linda cruz Onde era o meu lugar Transformou minha história Amor que jamais vou compreender Aleluia Aleluia O sangue da cruz Me redim Livre estou Livre eu sou Poder nação não há A graça me alcançou Graça me alcançou Rua de cruz, linda cruz Onde era o meu lugar Transformou Transformou minha história Amor que jamais vou compreender Aleluia 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 O sangue da cruz Me redimiu Livre estou, livre eu sou Cobernação não há, a graça me alcançou Aleluia, Aleluia O sangue da cruz me redimiu Livre estou, livre eu sou Cobernação não há, a graça me alcançou A graça me alcançou Tão grande amor inundou o meu ser Tua graça livre me fez Tão grande amor inundou o meu ser Tua graça livre me fez Tão grande amor inundou o meu ser Tua graça livre me fez Tão grande amor inundou o meu ser Tua graça livre me fez Aleluia, Aleluia O sangue da cruz me redimiu Livre estou, livre eu sou Cobernação não há, a graça me alcançou Graça me alcançou